Conta-se que certa vez dois irmãos foram admitidos em uma empresa na função de faxineiro, visto que tinham pouca instrução. Um dia foi oferecida a oportunidade para todos que quisessem de, após o término do expediente, ficar até mais tarde e cursar o supletivo por conta da empresa. Um dos irmãos imediatamente agarrou a chance. O outro, porém, acomodado à própria situação, disse Eu, hein? Fazer hora extra sem receber para isso? Em outras ocasiões, a história se repetiu. Oportunidades eram oferecidas. Curso de digitação, informática, noções de contabilidade, treinamentos em relacionamento humano, etc. Um agarrava de frente à oportunidade, investindo seu tempo no desenvolvimento pessoal e profissional. O outro, sempre com belas justificativas para não ser explorado, apresentava desculpas das mais diversas, tais como E o meu futebol, meu programa de televisão, o barzinho com os amigos. Passado algum tempo, aquele irmão que investia seu tempo com afinco em seu aperfeiçoamento, foi se destacando. Tanto que, à medida que foram surgindo vagas dentro da empresa, a ele eram oferecidas. E isto o exigia mais ainda em empenho. E prontamente, ele dedicava-se mais e mais. Tempos depois, chegou a gerente. Não apenas mais um gerente, mas sim o melhor gerente da empresa. E foi feita uma festa em homenagem a um rapaz. Na festa, alguém que não sabia do parentesco entre o ainda faxineiro e o então gerente, aproximou-se daquele e disse Formidável este gerente. E é, ele é meu irmão, disse o faxineiro. Seu irmão? exclamou incrédulo o interlocutor. E ele é gerente e você faxineiro? Pois é, ele teve mais sorte na vida. Arrematou o faxineiro. Arrematou o faxineiro. Obrigado.